Oi, como vai? Confira os destaques desta quarta-feira direto da redação do MEON. Poupa Tempo de Iguará e Itaubaté reabriram para atendimento presencial hoje, mas o atendimento só é feito para quem fez o agendamento prévio no site do posto. A ideia é da preferência para atendimentos que necessitem da presença da pessoa para concluir os documentos, como o RG e a primeira CNH. A reabertura acontece com 30% da capacidade de atendimento e a presença de acompanhantes só está autorizada em casos de criança, idosos ou pessoas com deficiência. O uso de máscaras é obrigatório, assim como a medição de temperatura e higienização das mãos com álcool em gel. As unidades de São José dos Campos e Caraguá já retomaram as atividades. Pinda e Jacareí devem retomar as atividades na próxima quarta-feira. E o gambazinho, que foi resgatado pelos bombeiros com o corpo queimado na última segunda-feira, não resistiu e morreu ontem. Os bombeiros encontraram o animal na segunda-feira, quando tentavam apagar múltiplos focos de incêndio próximo às margens da rodovia dos Tamoios. Os bombeiros contaram que os cuidados adotados para atender o gambá foi bem semelhante aos que seriam feitos em um ser humano. O bichinho foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Univap, mas não resistiu aos fortes ferimentos. Ele teve 90% do corpo queimado. Para essas e outras notícias, acesse o portal meu Carol Corrêa da redação.